Aniversário Super Nosso. Preços leves para o seu bolso. Aproveite descontos de até 50% em mais de 50 lojas. Vinho Português Verde Tiroliro, R$ 44,95. Cerveja Patagônia Amber Lager, 473 ml, R$ 5,99. Cerveja Lagunitas, 355 ml, R$ 7,99. Cerveja Heineken, 350 ml, R$ 3,99. Fraldinha Maturata, R$ 49,90 ao quilo. Almôndega Super Nosso, 330 gramas, R$ 12,99. Passata Italiana Sanfrediano Tradicional, 680 gramas, R$ 7,99. Coca-Cola 1,5 litro mais uma pizza Super Nosso congelada, 500 gramas, R$ 19,90. Papel higiênico Personal VIP Folha Dupla Leve 16, Pague 15, R$ 17,98. Ofertas válidas até 4 de outubro ou enquanto durarem os estoques. Aniversário Super Nosso. Compre também pelo supernosso.com ou pelo app. Beba com moderação.